E aí pessoal, beleza? Júnior, da Gamais Informática Esse vídeo aqui pessoal é bacana para você que queira instalar dois aplicativos ao mesmo tempo no mesmo aparelho smartphone E tem alguns aplicativos, por exemplo, o Parallel Space, que você pode fazer isso, né? Só que eu acho que fica bastante pesado No caso do meu aparelho, que é esse aqui, que é o Mi 8 Lite Ele já tem essa função habilitada chamada Dual Apps, né? Que seria Dual Aplicativos E aí provavelmente o seu aparelho, hoje em dia tem bastante aparelho desse aí no Brasil, né? O pessoal importa bastante, que é esse Xiaomi, né? Que é a MIUI, que a gente fala que é MIUI Então o meu é esse 8 Lite aí, igual eu falei para vocês E eu uso muito para utilizar, né? Para fazer a utilização de dois aplicativos, de preferência os bancos digitais, né? Então o PagSeguro, o Mercado Pago E o próprio Instagram, o Facebook, né? O WhatsApp mesmo, às vezes você não quer usar o WhatsApp Business, né? E aí você pode estar utilizando o WhatsApp normal Com a dupla função, né? Você pode deixar um na sua empresa Ou então um mais pessoal Um outro mais profissional E aí vai, beleza? Então, bom vídeo aí Galera, vamos curtir, vamos compartilhar Vamos se inscrever também Então pessoal, de preferência se inscreva no nosso canal Compartilhe aí E estamos juntos E vamos lá, rumo a mil inscritos A gente precisa de 300 e pouco só aí Acredito que a sua inscrição aí vai ser de grande valor para a gente, tá bom? E sucesso a todos e bom vídeo E aí galera, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui vai destinado para Aquelas pessoas que queiram fazer o uso de um aplicativo duplicado Ou dois aplicativos iguais ou idênticos, né? No mesmo aparelho de smartphone, certo? Veja bem pessoal É possível você utilizar Tanto o WhatsApp, Instagram Ou qualquer outro aplicativo Através dessa função, né? Existem alguns aplicativos que fazem a duplicação, beleza? Agora alguns aparelhos de celular já tem essas funções incluídas Entendeu? Então vamos lá Normalmente esse celular meu aqui, por exemplo Ele é um Xiaomi, né? Que é aquele Miui Ele é o 8 Lite, beleza? Então vamos nós Aqui tem sobre o telefone e tudo mais e tal Geralmente o que que eu faço? Quando eu quero usar dois aplicativos Eu venho aqui e coloco o Dual Certo? Vou aqui na parte de pesquisa Deixa eu ver se a gente encontra aqui direitinho Deixa eu procurar Aplicativos, né? E aí Dual App Então Dual Apps Então nessa opção aqui Você tem como fazer o uso De um ou mais aplicativos aqui, né? Então por exemplo Meu WhatsApp aqui está criado, né? Supomos que eu queira Usar dois Instagram no meu mesmo aparelho celular Que não é necessário nesse caso aqui, né? Então por exemplo Mercado Pag eu uso dois E tem uns outros aqui Que eu posso estar usando também Vamos supor que eu queira usar PagSeguro aqui Duplicado, beleza? Vou clicar aqui em PagSeguro Já gerou um ícone aqui na área de trabalho Entendeu? Veja bem Então ele fica com aquele ícone ali E automaticamente Fica um simbolozinho ali também Para você identificar Também É... E tem um aplicativo comum aqui Que é o do PagSeguro normal, né? Vou jogar ele para lá Para ficar juntos Para vocês perceberem Então olha só Esse aqui é o O PagSeguro normal E aqui é o que foi gerado agora, né? Aí Dual Apps Beleza? Provavelmente ele vai Ele vai abrir aqui Pronto Então inicio aqui Como se fosse um Um novo aplicativo instalado Certo, galera? Então Essa função é bem legal Aqui agora você consegue usar duas contas Totalmente Individual E independente, né? Se você analisar O outro está ali Eu não vou abrir Ele que tem Certas funções ali Galera Eu vou tentar abrir aqui Vamos ver aqui O que é que vai pedir, né? Se não vir Qualquer coisa Eu edito esse vídeo aqui Eu não queria editar ele não Mas Ah tá Não interferiu muito não Pronto Você percebeu Que aqui ele já tem Um e-mail ali Que eu uso Essa conta nem é a minha, né? E eu posso estar também Usando O outro Que foi gerado aqui Através do dual, né? Aplicativos, né? Então aplicativos dual Que tá ali, né? Beleza? Então eu espero que essa dica aí Ajude vocês Pelo menos no meu aparelho Já veio que essa função é habilitada Então você pode usar Dois face Dois instagram Dois aplicativos de banco E por aí vai, né? Então vários deles Então Se você quiser cancelar Desativar pra mim Ver o que acontece Aplicativos Dual aplicativos E vou aqui Minipack segura E vou desativar, né? Pronto Falou que vai remover os dados Tá desinstalando E vamos confirmar lá na telinha Do aparelho Pronto O principal aqui Mantém-se E o outro foi removido Com segurança E tranquilo Beleza, galera? Eu espero que essas informações Ajude vocês E meu nome é Júnior Da HMais Informática E galera Eu queria que vocês Pudessem estar se inscrevendo aí, né? E compartilhar A gente precisa de mais uns Trezentos e poucos Inscritos aí Pra gente Atingir a meta lá do YouTube, né? E estar levando um bom conteúdo aí E essas dicas bacanas Pra vocês Tá bom? E aí Agradeço mesmo A força aí De certa forma Sempre tá tendo um inscrito Ou outro Mas a gente Fica bem feliz Quando vocês Reconhecem aí Se puder mandar comentário Tamo junto Beleza? Um abraço Deixa o like aí Se inscreva Compartilha E vamos que vamos E sucesso a todos E um bom final de ano aí também Se eu demorar De postar alguns vídeos aí É por causa das férias De fim de ano, tá bom? Valeu pessoal Abraço mesmo